Era uma vez uma pequena sementinha que um dia caiu da mão de uma criança. Lá do chão, ela olhou ao redor e viu muitas coisas bonitas, coisas que há na natureza. Mas ela foi ficando tão triste por ser apenas uma sementinha, pois ninguém enxergava a ela. Sabe o que ela queria ser? Ela queria ser uma fruta ou um fruto para ficar grudadinho lá no galho da árvore. Enquanto olhava, ela viu um cavalo e pensou em como seria legal ser grande e radiante. Olhou para o outro lado e viu uma borboleta azul e pensou em como seria legal ter asas bonitas, cheias de desenhos especiais. Todas as pessoas parariam para vê-la, mas não é comum uma sementinha ter asas, não é? Enquanto pensava, ela foi ficando triste, muito triste, e foi se encolhendo lá na terra. Mas até que ela estava gostando, ela estava se sentindo bem, quentinha e protegida pela terra. Então, começou a chover. Choveu e saiu o sol. E de repente, saiu lá da terra um caule verde. E a sementinha foi ficando contente e feliz, pois não esperava que uma sementinha tão pequenininha pudesse virar uma planta. E choveu. Choveu e fez sol. E com o passar do tempo, ela foi crescendo, crescendo e, de repente, olhou para si mesma e percebeu que não era mais uma sementinha, e sim uma árvore, uma árvore muito linda, com cerejas em seus galhos. E agora, os pássaros que voavam por ali, descansavam em seus galhos. As borboletas coloridas que passaram por ali, brincavam ao seu redor, e todos os animais que passavam por lá, descansavam em suas sombras. E sabe o que ela mais gostava? Quando as crianças subiam em seus galhos e comiam as suas cerejas deliciosas. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí